E eu tô aqui para mais um vídeo de vlogs aqui no canal e eu estou aqui no Murder Mystery para falar com algumas pessoas né E sabe, sabe aquele negócio de inscrito, dar oi, sabe Então eu vou tentar fazer hoje só pra, sabe Só pra ter um amiguinho, sabe Tem um cara chamado Dragon Bird Que, 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 que Tá bom né, mas Bora começando falando né O que? Cadê o negocinho? Tudo começou Uma noite Que, 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 que Tchau, 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 t Há! O que é isso? O que é isso? Todo mundo ganhou um pepa, que mentira Que susto Vai ficar coletando moedas Acabou a música Vou pôr essa Vou pôr essa Um, dois, três, quatro, cinco pessoas vivem em um quarto E o Murder tá procurando em outro lugar Sério isso? Tá, se ele vir aqui já é pra todo mundo Eu vou pôr uma foquinha alegre Eu acho que eu vou pôr Morrer Bora pra próxima Esse que é o mais engraçado Psiu Não é pro vídeo V... 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 Vitor Teu? Vi... Ai, para Vi... Teu É Vídeo Já Ó Mãe Mas a gente vai filmar Ai Ai Calma ai que eu não to conseguindo Por que eu não to conseguindo Eu nem Eu nem Nem da tempo de eu mexer Tá, hoje Eu perdi tudo Não é pra que eu morri, né Finalmente Voltou Finalmente Ah, eu vou pôr essa do euro mesmo Não tô nem aí A da Candy E esse Calma aí Olha, eu tô com uns dois Do Rádios Pede Monstro Vou curar Uma música Pera, pera Aí O que? O quê? Para o YouTube Não tem... Não, esse YouTube não Hummm Galera, põe nos comentários o mundo que você gosta Não é por curiosidade, mas... Só para saber... Você e você... Opa Tá, eu vou... Vou aqui Tá, é... Que Mimim... 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 É um meme É um meme Galera, quem nunca viu um meme, põe esse nome Mimigirl Ponto... Vim... Duzentos e noventa... What? Eu acho que é isso, né? Só que você que não tem Roblox vai pôr no Google Aí vai aparecer uma moça loira com um negócio de Lego É essa moça aqui, ó Com pijama de... Não sei... Mas para orapando uma música Ai... Ai... Hummm... Isso Pula... Pula... Cai... Pula... Acertei... 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 Eu vou dançar aqui, ó... Pum... 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 Eu gosto dessa... Não... Não é essa... É essa daqui... Eu gosto dessa... O brancinha aqui, ó Ai... Meu Deus! As pontas do dedo entrega... Se liga, não esfrega... Na rua tem lenta e regra... A rua tem lenta e regra... Eu sei... Sei... Tá bom... Me disse que ele não é morto Ah não Eles acharam que eu fiz outra música Eu sei que foi o Natal, mas sempre relembrar o Natal com todos os inscritos, nossos amigos Olha que lindo Esse é Me diga, isso não era para ser feliz, mas deu um negócio O morro falou Oi Ah não, menina A gente queria fazer um negócio de amizade Galera, eu já volto Galera, essa vai ser a ótima partida Negócio Ai, gosto de dormir Agora para acabar com a melhor Não sei o que aconteceu, mas eu bati a cara no ferro Mas me pergunte, por que a tubulação está no chão? Não sei mais Tá, importa aqui Não sei, né Tá, eu fiz essa volta aqui, não sei por que, mas Não importa E o cara está me ensinando por que Nem os pais não sabiam Como iam tomar Quando o irmão mais velho o Pedro ia comandar E o Lucas só sabia atrapalhar É, que está lá Não amanhece Põe com nenhum Acabou Tá, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça do Oi Tanto a galera aqui Então se você gostou do vídeo Não esqueça do seu like, ó Todo mundo está aqui, ó Só para dar Tá, vai Na sua vida, macaca Macaca Então até a próxima E fui